Você sabia que uma boa ducha de 15 minutos consome o equivalente a 120 litros de água? Quantas gotas será que isto representa? Vamos usar aqui o recipiente de uma seringa de 10 ml e um conta-gotas comum, usando água colorida para enxergarmos melhor. Nessa parte de baixo cabe 1 ml de água. Gotejando aqui, vamos contar quantas gotas enxerão esse nível de 1 ml. Contando aí, 1, 2... Vale lembrar que em 1 litro temos 1.000 ml. 25. Se em 1 ml nós vamos ter 25 gotas, em 1 litro, em 1.000 ml, nós vamos ter x gotas. Multiplicando isto em cruz, já que se trata de uma regra de 3 simples, nós vamos ter aí 1.000 vezes 25, 25 mil gotas, em 1 litro de água. Se um banho consome 120 litros, podemos fazer a regra de 3 simples também, 1 litro, 25 mil gotas, 120 litros, x gotas. Multiplicando esses números em cruz, nós teremos 25 mil vezes 120, igual a 3 milhões de gotas para um único banho. Você no escritório, pedindo uma garrafinha de água de 300 ml ao delivery. Olá, pode me mandar uma garrafinha de água, por favor? Claro, de que tamanho? Pode ser uma de 7.500 gotas. O quê? O quê?